Existe bolsa para dar auxílio a usuários e dependentes químicos de drogas, álcool e etc? Vem comigo nesse vídeo de hoje que nós vamos entender essa notícia que está circulando nas redes sociais. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal INSS Passo a Passo, eu sou Leandro Jarrell e hoje nós vamos falar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais a respeito de um possível auxílio destinado a usuários de drogas e dependentes químicos de várias e várias substâncias, como por exemplo os alcoólatras, que são os viciados no álcool, fumantes e etc. É verdade ou é mentira que o governo federal está destinando um auxílio, uma bolsa de até mil reais para essas pessoas? Eu estou com várias notícias, inclusive com a notícia oficial do governo federal, mas antes eu tenho que trazer algumas informações aqui para vocês. É claro que a gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam de forma excessiva acabam se tornando dependentes químicos de várias e várias substâncias, são pessoas de baixa renda. Sabemos também que boa parte dessas pessoas de baixa renda recebem ou já receberam em algum momento de suas vidas o Bolsa Família e outras bolsas e auxílios assistenciais do governo federal. E aí tem pessoas que são favoráveis a essa questão desse auxílio para ajudar no tratamento químico. O suposto auxílio não é simplesmente dar o dinheiro ali para o dependente e ele faz o que quiser, mas é um auxílio para auxiliar no tratamento químico, numa internação e por aí vai. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale a pena o governo federal destinar dinheiro, recursos públicos para o tratamento dessas pessoas através de bolsas, bolsa dependente químico, mil reais para essas pessoas para que elas possam procurar os seus próprios tratamentos? Parece que existem em alguns países um tipo de incentivo nesse sentido, até mesmo para que esses usuários de drogas, por exemplo, não precisem cometer crimes e furtos para sustentarem os seus vícios. Isso gera muitas controvérsias e divide muitas opiniões. E eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui no comentário. Você é favorável a uma possível criação de uma bolsa ou de um auxílio de mil reais para que o dependente químico possa ou se tratar, pagar, comprar os remédios, se internar e se ver livre da dependência química ou então para que eles próprios possam alimentar e dar conta de sustentar os seus vícios? Manda aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando, gente, que não é para qualquer pessoa que bebe, que usa droga, que esse suposto auxílio seria destinado, mas para aqueles que são de fato dependentes químicos. O que é uma dependência química? É uma doença cerebral crônica, progressiva e potencialmente fatal, ou seja, pode levar à morte que é caracterizada pela perda de controle a respeito daquele vício. O vício em si já é algo que foge do nosso controle, mas tem pessoas que não deixam de usar, de beber e etc., de fumar, mas isso acaba não prejudicando de forma completa, total, a vida dessas pessoas. Ou seja, fazem uso das suas substâncias, mas continuam trabalhando normalmente, continuam sustentando as suas casas, mas a dependência química é quando a pessoa vive somente e exclusivamente em prol daquele vício. E é onde a gente vê grandes tragédias, grandes desastres nas ruas brasileiras e nas ruas em todo o mundo, pessoas que perdem casa, pessoas que perdem emprego, pessoas que perdem toda a sua família e vão para as ruas, viverem nas ruas como mendigos, pedintes, acabam entrando no mundo do crime para sustentar os seus vícios. É uma realidade muito triste. As formas de combater isso dividem muitas e muitas opiniões, pessoas que são favoráveis à internação compulsória, outras pessoas não concordam com isso, muitas e muitas famílias, acho que toda pessoa tem um ente querido, tem uma pessoa na família que é dependente, que está passando por dificuldades extremas com relação aos diversos tipos de drogas. Eu quero saber a sua opinião. Mas vamos para a verdade. Eu estou aqui com a notícia do governo federal que diz que não existe bolsa usuário para dependentes químicos. Isso, o governo federal precisou desmentir essa notícia porque circulou nas redes sociais um vídeo onde um homem anuncia um falso bolsa usuário que destinaria mil reais mensais ao usuário de drogas. Tal programa não existe no governo federal. Para quem necessitar de tratamento com relação à dependência química, pode procurar o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, devido ao abuso de álcool e outras drogas. Você que tem um ente familiar, uma pessoa querida, ou você que está passando por essa dificuldade, você não precisa de auxílio para te ajudar no tratamento. No Brasil, o próprio SUS, as unidades básicas de saúde, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e até mesmo os CRAS, que são os Centros de Referência à Assistência Social, existem profissionais treinados, capacitados para atender essas pessoas e ajudar essas pessoas a se livrarem da dependência química. Lembrando, gente, a dependência química é, então, uma questão de saúde que traz consigo problemas que afetam a vida dos dependentes e também a vida dos seus familiares. Para aqueles que são segurados de baixa renda do INSS, que se encontram incapacitados por mais de 15 dias consecutivos em virtude da dependência química, têm direito de solicitar, de acordo com a Lei 8.203 de 91, o auxílio por incapacidade temporária, desde que já tenham contribuído por 12 meses, ou sejam trabalhadores ou servidores que contribuam com a Previdência Social. Então, uma notícia aqui de 91, mas que poucas pessoas sabem, é que se caso a pessoa seja o trabalhador e ele, por acaso, em virtude da sua dependência química, eles podem ficar 15 dias, eles ficando 15 dias encostados, afastados do trabalho por causa da dependência, podem solicitar o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença. Então, também é algo que divide muitas opiniões. Você acha que o Estado, que o INSS deve afastar uma pessoa do trabalho por causa da dependência química ou deveria ser apenas por questão de doenças? Lembrando que, para o Ministério da Saúde, a dependência química é considerada um caso de saúde pública. O agravamento do quadro de dependência química pode levar o dependente a não poder mais trabalhar definitivamente. Deste modo, sendo esse segurado do INSS ou ter contribuído no mínimo 12 meses, o dependente químico incapacitado total e permanentemente para as suas atividades, eles podem, então, se aposentar por incapacidade permanente desde que a perícia médica comprove essa incapacidade. Então, se a pessoa definitivamente estiver incapacitada de trabalhar por causa da dependência química, por causa do vício, ela pode, desde que tenha contribuído, ser aposentado por incapacidade permanente. Então, talvez, se você tem alguém na sua família aí que, infelizmente, caiu aí no mundo das drogas, etc., está permanentemente, nossa, esteja aí permanentemente incapacitado de trabalhar, essa pessoa, ela pode se aposentar por incapacidade permanente, então, pelo INSS. Caso o dependente químico tenha deficiência, ou seja, maior de 65 anos de idade, se a renda mensal for aí inferior a 25% do salário mínimo, uma vez registrado no Cade Único, essa pessoa também pode receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, existem três benefícios previdenciários, o BPC, a aposentadoria por incapacidade permanente, ou a aposentadoria por incapacidade temporária, que podem assistir as pessoas que estão aí incapacitadas de trabalhar por causa da dependência química. Mas lembrando que deve haver um mínimo de contribuição de 12 meses. Isso pode ser uma ajuda para a família, para ajudar no tratamento, para ajudar essas pessoas que estão nessa situação, mas uma coisa é verdade. A questão de uma bolsa auxílio para usuário de drogas é mentira, é fake news. Com base em todas essas informações, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses três benefícios do INSS para as pessoas que são dependentes químicas? O que você acha dessa possível, quem sabe, criação de um projeto que visaria pagar mil reais para um usuário de drogas? Deixe aqui o seu comentário e a sua opinião. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.